E aí pessoal, aqui é o ZobW, sejam bem-vindos a mais um vídeo de combate de armas. Hoje eu vou estar fazendo a versão 2.0 de um vídeo que eu já fiz há 5 anos atrás, que são tipos de sniper. Bom, antes de começar a falar sobre tipos de sniper, vocês já estão vendo aqui pela wiki, que eu vou me basear pela wiki. Mas eu quero falar pra vocês que eu não vou falar sobre as armas Ace, não vou falar sobre as armas modificadas, não vou falar sobre as armas visionárias, não vou falar sobre as armas aprimoradas e também não vou falar sobre as armas custom. Por quê? Todas elas são várias versões wiki cosméticas, dos mesmos tipos das armas originais, certo? Então não adianta falar que, ah Zumbi, eu tenho a arma X, a arma X é Bolt Action, e a arma Ace X ela vai ser o quê? Bolt Action, e por aí vai, ok? Lembrando também que eu vou falar aqui da versão clássica, então vai incluir tanto o Brasil quanto o americano, desculpa, quanto o global, certo? O Reloaded eu não vou fazer, porque o Reloaded tem algumas variantes diferentes, mas... As variantes diferentes que tem no clássico, mas elas não mudam nada, estatisticamente, nem o tipo de sniper. Lembrando também que nem toda família de sniper possui só um tipo de sniper. Tem famílias que vai ter armas automáticas e semi-automáticas, assim como tem algumas famílias que podem ter Bolt Action com alguma outra, mas eu não me recordo de cabeça, a gente vai fazendo isso com calma. Beleza? Antes de mais nada, vamos falar os tipos de sniper que nós temos no jogo. No antigo vídeo anterior eu falei que eram cinco tipos de sniper, mas só são quatro, eu vou explicá-las pra vocês. Nós temos o tipo de Bolt Action, que é ação de ferrolho. É quando você, toda vez que atira, você tem que puxar a alavanca pra trás pra injetar a cápsula e puxar pra frente pra injetar a próxima bola. Não importa se for bala a bala ou se for pente. A de um tiro puxou a trava pra trás e pra frente é Bolt Action. Lembrando que nem toda Bolt Action mata com tiro. Um bom exemplo é a SPR do clã ou então a própria M24. Não é porque ela mata com tiro que uma arma exatamente é Bolt Action ou ela é automática. ou até semi, como vocês estão acostumados a falar. Nós temos também a semi-automática, que ela não tem ferrolho. Não se esqueçam, não confundam a trava de segurança com o ferrolho. Vamos dar um exemplo, a M107CQ. Quando você atira, ela não puxa o ferrolho pra trás. Porém, quando você recarrega ou quando você saca, ele puxa uma trava pra trás. Na verdade, uma trava pra trás. Que na verdade é a trava de segurança. Qualquer coisa, pesquisa sobre qualquer arma que vocês quiserem no jogo combate a gente na vida real. E pra falar aqui, muitas armas, inclusive as próprias L96 que não tem trava de segurança no jogo, tem trava de segurança na vida real. Continuando. A semi-automática, ela não tem ferrolho. E pode ou não matar com um tiro. Algumas semi-automáticas matam. Um bom exemplo é a Dragon 9 do Hulk. Ou então a Dragon 9 SVDS Gile. Outras não matam, como a maioria das outras semis. E tem um detalhe. E quando você atira, vamos supor que você tiver com o scope aberto. Assim que você atirar, o scope sai. Aí nós temos as automáticas. Que ela é igualzinha a semi. Ou seja, ela não tem ferrolho. Pode ou não ter uma trava de segurança. Certo? São duas diferenças. Uma é que com o scope aberto e você atirar, o scope não sai. E o segundo é que se você segurar o dedo, vai sair mais de um tiro. Pode ser com cadência alta ou com cadência baixa. Tem armas como o CT da M107CQ. Ela tem cadência baixa, mas ela é automática. Tem outras que é com cadência extremamente alta. Tipo a M6A3DMR. Ela é uma estrela de ouro. Ela tem uma cadência praticamente de um rifle de assalto. Então, vocês percebem que tem uma diferença. E a última que eu quero falar para vocês que é a Lever Action. Que é a M1866. A Lever Action é padronizada com a Segunda Guerra Mundial. Então, você pode ver ela nos jogos, por exemplo, nos jogos de Sniper Elite. Que mostra bem como é que funciona ela. Ela não tem um pente de balas. Ela é inserida bala a bala quando você recarrega. E Lever Action significa ação de gatilho. Toda vez que você for atirar, você tem que puxar o gatilho. Como se fosse um revolver. Então, você puxa o gatilho, atira. O gatilho sobe. Você puxa o gatilho de novo e atira. Essa ação de ficar puxando o gatilho já é automática no Combate Arms. Então, assim que você se apegar a arma, a animação de saque já puxa o gatilho. Atirou. Ele vai atirar e, ao mesmo tempo, já puxou o gatilho instantaneamente. Ok? Ela é bala a bala. Como se fosse uma Bolt Action, mas não é Bolt Action. Tendo dito isso, eu aqui, aproveitando que já está na Wiki. Eu vou falar para vocês exatamente o que cada família é. Se tem alguma variante de algum tipo diferente ou não. Começando pela família da Dragon 9. Todas as variantes. SVD, SVDS, Black, SDBS, Gilly e a do Hulk. Todas elas são semi-automáticas. Elas matam com um tiro? Depende. O primeiro exemplo da semi que eu estou dando aqui para vocês. Essas quatro que eu vou marcar aqui. Elas não matam com um tiro. A não ser com certeza de colete leve, colete de reconhecimento. E alguém te dê um tiro colado de costas. Aí vai matar. Já a Dragon 9 do Hulk e a Dragon 9 Gilly. Podem matar com um tiro. Colete leve, colete médio. Dá para matar. Pegando de frit ou pegando de costas. Obviamente que Hauser não mata. A próxima família é da DSR. Todas elas da DSR, inclusive Andromalho, são Bolt Action. Todas elas têm que puxar o ferrolho por disparo. Elas podem ou não matar com um tiro também. Hoje a maioria das armas tankam. Mesmo com mais de 100 de dano. Aí nós temos a grande família da L96, que também é a mesma família da L115. Elas são primos. Pode ver que está marcado aqui como a mesma família. Todas elas, sem exceção nenhuma, são Bolt Action. Tanto do lado L9, quanto do lado da L115. Depois nós temos a família da M200. Todas são Bolt Action também. Como eu já falei, a família da M107CQ, que é a família da Calibre .50. Ela tem uma cadência extremamente baixa. Porém, ela é automática. Vocês podem conferir. Como é que você sabe, por exemplo, que quando você pega um rifle de assalto no jogo. Você sabe que ela tem o modo automático e o modo rajada, apertando o F, por exemplo. Quando tem o automático, fica aqueles 5 balinhas de lá abaixo da munição. Quando é o modo rajada, fica 2 ou 3. E se caso a arma tem o modo single, que é normalmente visto em pistola. Ou nas snipers Bolt Action, ela tem uma balinha só. No caso da M107CQ, ela tem 3. Desculpa, ela tem 5. Significa que ela é automática. Elas matam com tiro? A grande maioria delas mata com tiro. Até a padronzinha da M107CQ, de bronze aqui, ela mata com tiro. Não significa que ela não seja automática. Depois nós vamos para a família da M24. Que exceto pela M24 Supreme Mod, que é do clássico global. Todas elas não matam com tiro. Elas são armas com mais precisão. São bolts que precisam, armas de ferroli que precisam mirar na cabeça. Se virar no meio do peito, mesmo com o colete leve, ou colete reconhecimento, vai acabar tancando. Posteriormente, nós temos a família da M39. Que é uma família totalmente automática. Ela não tem uma precisão muito excelente, mas ela é totalmente automática. Depois, a MSG90 também é toda automática. Assim como a sua família semelhante. Elas não são prêmios, mas elas são semelhantes. E a família da PSG1. Todas elas também são automáticas. Inclusive, muitas delas não tem cadência muito alta. O pessoal acha que não é semi, entre aspas. Que vocês chamam de semi, que vocês chamam de automática. Mas elas são automáticas. Depois nós vamos para a família da SR25. Que na verdade é uma família que é a Knight's Armament. Não sei se essa pronúncia correta. Todas, por exceção dessas duas que eu vou marcar aqui. Não sei se eu consigo marcar as duas. Que a M10SR25, a Sanctuary, a Mark 11 e a Mark 11 Neve são automáticas. Porém, a M110SASS e sua versão ACE. Elas são semi-automáticas. Vai entrando aquilo que eu falei. Lá em cima. Elas vão ter os 5 balinhas. E a SASS vai ter uma balinha indicando que é semi-automática. Ok? A TPG1 e a TRG1 são similares. Ambas são Bolt Action. São ferrolhos. A WA2000 é semi-automática. Inclusive, isso aqui não deveria estar aqui desse jeito. Deveria estar WA2000, mas enfim. A família WA2000 é semi-automática. Quando você puxa a arma, ela tem uma trava de segurança. O scope não sai. E mata com um tiro. Vocês confundem. Acham que a WA2000 é em formato a com tiro. Ela é Bolt, mas ela não tem ferrolhos. A premissa básica para ser Bolt Action tem que ter ferrolhos. Nós temos a Lean Field. A Lean Field também é Bolt Action. As duas da VCS, a original e a da Lean, que são semi-automáticas. Por mais que tenha cadência extremamente rápida, são semi-automáticas. Nós temos depois as Musket. A S58 é semi. E a E57 é automática. A família da SV98, todas são ferrolhos. Bolt Action. Assim como todas da família Tango. A nova família da SW tem dois zooms. Mas ela também é Bolt Action. Ela é ferrolhos. Assim como a FR-F2. A KNT-308. A AQM1866 entra no que eu te falei, que era da Lever Action. É a única com a Lever Action. A Mosina Gun é ferrolho. A SG556DMR é automática. A JNG é ferrolho. As duas M99 são ferrolhos. A ZVI Falcon é ferrolho. A M6A3DMR é automática. A SG50 é o SIG50, se preferir. Ela é ferrolho. A MSG também é ferrolho. A Gunsight Sculpt Rifle é ferrolho. A SPR é ferrolho. E um detalhe da M14EBR, ela tem dois modos de disparo. O modo Single. Vamos chamar de semi-automático. E automático. Porque ela não tem ferrolho. Então ela tem o modo semi e o modo alto. Bom galera, eu tenho que resumir o máximo possível para vocês. Não ter muitas famílias. O que muda aqui do Reloaded para Sniper é alguma outra variante que acaba aparecendo que é exclusiva do Reloaded. Peço por favor, se você gostou do seu like, se você não gostou do seu like, mas explica nos comentários. Se eu falei qualquer merda que você não concorde, manda nos comentários, explica para mim o que aconteceu. Eu acho que essa arma não deveria ser classificada dessa forma. Vamos tentar ter uns comentários positivos. Quem sabe a gente conversa com a Valofa. A Valofa muda o status, muda o tipo de jogo, transforma uma arma em outra coisa. A gente não sabe o que a gente pode fazer. Vamos conversando. Beleza? Favorite, compartilhe. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho para novos conteúdos. Lembrando que quinta-feira vai ter a nota de atualização da semana. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. E até mais.